Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros. Vamos juntos meditar no livro do Êxodo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, avaliar e compartilhar. Êxodo capítulo 27 Farás também o altar de madeira de acássia, cinco côvados será o comprimento, e cinco côvados a largura, e três côvados a sua altura, e farás as suas pontas nos seus quatro cantos. As suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Farlizás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de cobre. Farliás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede quatro argolas de metal nos seus quatro cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acássia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás. Como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado meridional que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de cem côvados. E as suas vinte colunas e suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio para o lado do ocidente, haverá cortinas de cinquenta côvados. As suas colunas dez e as suas bases dez. Semelhantemente à largura do pátio do lado oriental para o levante, será de cinquenta côvados. De maneira que haja quinze côvados de cortinas de um lado, suas colunas três e as suas bases três. E quinze côvados das cortinas do outro lado. As suas colunas três e as suas bases três. E à porta do pátio haverá uma cortina de vinte côvados. De azul, púrpura, carmesim e de lenho fino torcido. De obra de bordador. As suas colunas quatro e as suas bases quatro. Todas as colunas do pátio ao redor serão singidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de cem côvados e a largura de cada lado de cinquenta e a altura de cinco côvados. As cortinas serão de lenho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Êxodo, capítulo 28 Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadabe e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do Espírito da sabedoria. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão, um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim. E de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras, que se unam às suas duas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Seis dos seus nomes numa pedra, e os outros seis nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos, lavrarás estas duas pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E arão levará os seus nomes, sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra do éfode, o farás. De ouro, de azul e de púrpura, e de carmezim, e de linho fino torcido, o farás. Quadrado e duplo. Será de um palmo o seu comprimento, e de um palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com quatro ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio, e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira, e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata, e de uma ametista. E a quarta ordem será de um berilo, e de um onix, e de um jaspe. Engastadas em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, doze segundo seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome. Parás doze tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral dois anéis de ouro, e porás os dois anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as duas cadeiazinhas de fieira de ouro nos dois anéis, nas extremidades do peitoral. E as duas pontas das duas cadeiazinhas de fieira, colocarás nos dois engastes. E as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também dois anéis de ouro que porás nas duas ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele. Perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral, com seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo urim e tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de gola de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carnesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas, ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor. E estarás sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com as gravuras de selos. Santidade ao Senhor! E atala-as com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás. E os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Irão dos longos até as coxas. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho. Transcrição e Legendas Pedro Negri